Vem pra cá meu irmão, Marco Nunes! O inimigo fez tudo para te parar Dizendo que você não ia conseguir Ele usou as armadilhas pra te destruir Dessas adeus ele não conseguiu Você é muito orado, ninguém pode sobrar Mesmo escolhido, Deus contigo está Tem o que vier, nada vai te abater Você está brindado, mas já pode te deter Se levante, sacode a poeira Vai em frente, levante a cabeça Deus mandou eu te falar A ordem dele é pra você baixar Se levante, sacode a poeira Vai em frente, levante a cabeça Deus mandou eu te falar A ordem dele é pra você baixar Tá proibido recuar A ordem de Deus é pra machar Tá proibido recuar Tá proibido recuar Tá proibido recuar Tá proibido recuar A ordem de Deus Tá proibido recuar A ordem de Deus é pra tirar o pé do céu Tira o pé do céu Tira o pé do céu Que inimigo quer o céu O inimigo vende tudo barato e barato Dizendo que você não ia conseguir Ele fez de tudo pra te destruir Mas graças a Deus ele não conseguiu Você é monitorado e vai lá fora de doque E Deus contigo está Nem o que vier, nada vai te abater Você está blindado, nada for Se levante, sacode a poeira Siga em frente, levante a cabeça Deus mandou, eu vou te falar A ordem dele é pra você marchar Se levante, sacode a poeira Se levante, levante a cabeça Deus mandou, eu vou te falar Manda o que eu vou falar, vai Tá proibido recuar A ordem de Deus é pra marchar Tá proibido recuar Tá proibido recuar A ordem de Deus Tá proibido recuar Passando lixinho Tira o pé no chão Tira o pé no chão Tá proibido recuar A ordem de Deus é pra marchar Tá proibido recuar Tá proibido recuar A ordem de Deus é pra marchar Tá proibido recuar Eu quero ver essa galera do fundo aqui Tá a ordem de Deus Tá proibido recuar Joga para o céu, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá O que é isso? Isso é novo Não recua por nada, meu irmão Vai em frente, marcha, marcha, marcha Tamo junto Alea São Luís, alea São Alvão Tamo junto Que Deus abençoe você Essa é a bola mais cruada do Brasil